Depois de 20 partidas sem perder, vem duas derrotas consecutivas. Como é que faz agora para tentar reverter a situação? E mais, queria que você falasse um pouquinho sobre a produção ofensiva, principalmente. O que o Palmeiras você acha que tem encontrado tanta dificuldade para criar boas oportunidades? Meio de tudo, sobre a questão ofensiva, é o treinador, que tem que fazer a pergunta para o treinador. Eu sou apenas um comandado aqui dentro. E a minha opinião, tão pouca e relevante para aquilo que se diz o externo do futebol. Sobre o jogo de hoje, sobre as duas derrotas consecutivas, a gente tem que assumir a responsabilidade. Confesso que você já vem de duas noites sem sono. E isso vai se estender, nós temos que agora ganhar o Curitiba. Temos que ter vergonha na cara e saber que a gente joga num clube que é o ano todo brigando por título. Nós disputamos dois títulos de pequena expressão, digamos assim, que foi um título de pré-temporada e o campeonato paulista, conseguimos vencer. E agora a gente está no primeiro turno ainda, nada é de se jogar fora. Libertadores, a gente está em primeiro, brigando para estarmos entre o primeiro melhor colocado no geral, que nos dá a oportunidade de jogar os jogos decisivos dentro de casa. Mas nós temos sim que ver, realmente repensar e melhorar. Não adianta colocar a culpa no treinador, porque o treinador não entra em campo e não joga futebol. A culpa de nós jogadores, nós atletas que entram dentro de campo e que, como hoje, deixamos a desejar. Eu confesso a você que eu vou para casa, vou repensar bastante, ver o que eu tenho que melhorar. Vamos conversar dentro do vestiário para todos os atletas verem o que tem que melhorar, porque é óbvio que nós temos que melhorar alguma coisa, mas nada é de se jogar fora não. A gente está num campeonato importante, difícil, e a gente está brigando pelas primeiras colocações. Então, nada é de se jogar fora e temos que melhorar. Maravilha, obrigado, Felipe.